Dia 27 de dezembro, na Bahia de Luanda, o maior festival de música eletrónica de sempre. Electro Bay 2013. Cinco dos melhores DJs nacionais juntos pela primeira vez. Paulo Alves, Ricardo Alves, Jeff, Malvado e Silivi e da África do Sul, Vetcook e Mahuta, de Moçambique, Lisa Jane. Não perca! Dia 27 de dezembro, sexta-feira, na Bahia de Luanda. Legenda Adriana Zanotto